É isso aí, rapaziada. Que emoção esse jogo, bonitão. A gente aqui falando de phases novamente, tudo de volta ao normal no canal. A gente tem que voltar às origens, né, cara? Sempre, né? Daqui a uns dias a gente vai voltar. Não sei se vocês sabem já, a partir de abril a gente vai só refazer todas as séries que a gente fez no mesmo ano. É. E essa é a verdadeira motivação do canal. É refazer todas as séries todo ano. A gente faz a mesma coisa todo ano. Ó, que horror. Nossa, aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Caralho, a vibe. A vibe. Ó, ó que maneiro, mano. Tu usa o seu sabe de iluminação, cara. Cara, isso é uma coisa tão... tipo... Pô, é meio óbvio isso, mas nenhum jogo tinha feito isso. É porque não tinha como também antes, né, esse bagulho de iluminação. Ah, eu não posso me curar ainda pra enfrentar esse bicho, não, mano. As novidades de iluminação dessas engines tão incríveis, mano. Não tem como. Agora já dá pra usar os bagulho da engine pra melhorias. Rapaziada, episódio que vem... Ih, se borrou pro sapão.